Olá, muito boa tarde, hoje dia 13 de setembro de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários aqui pelo InfoMoney TV. Sexta-feira 13, tem gente que acha que é dia de azar, agora quem investe em fundo imobiliário nesta sexta-treze, está recebendo seus rendimentos, está feliz da vida, está pensando onde vai reinvestir, onde vai gastar, que venham muitas sextas-treze como essa, porque quem investe em fundo imobiliário gosta mesmo é quando chega perto do dia 15 e o dinheirinho pinga lá na conta todo mês, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas pinga todo mês lá. Muito bem, hoje esse programa vai conversar com o pessoal da RBR, eu, você, vamos conversar com eles e recebemos dois, o Bruno Nardo e o Daniel Malheiros e vamos falar um pouco de duas estruturas diferentes que eles estão trabalhando lá, uma você já conhece que é o RBR Alpha, o fundo de fundos, o FOF, que é cada vez mais um FOF com CRI, vão entender como está andando essa estrutura e outra que o Daniel Malheiros está tocando lá que para mim era uma coisa totalmente diferente e você vai, provavelmente você vai querer ficar com gostinho de saber mais, que é uma estratégia internacional que eles estão fazendo, não é um fundo imobiliário, não é acessível a pobres mortais como eu, como a maioria dos que estão assistindo, mas uma estratégia de investir em Nova York, por que Nova York, como que se investe em imóveis em Nova York, daqui a pouco você também vai entender isso. Deixa eu comentar aqui os fatos relevantes da semana, pra gente poder começar esse papo que vai ser super interessante. Ó, rapidamente, fatos relevantes, vou eu aqui correr pra dar tempo de falar de tudo. Deixa eu ver se tá, e não tá no ar os fatos relevantes, mas eu falo aqui ó. No dia 6 de setembro, o Pátria Edifícios Corporativos, que é o PATC11, administrado pela Modal, anunciou a segunda aquisição do fundo. A gente fez uma entrevista com as meninas do Pátria, na época que tinham anunciado a primeira. Compraram agora o terceiro andar do edifício Vila, Edifício Central Vila Olímpia, localizado na Alameda Vicente Pinzon, aqui em São Paulo, na Vila Olímpia. Foi 21 milhões de reais, e isso deve impactar o rendimento em mais 3 centavos por cada cota. Depois, dia 9 de setembro, o Max Retail, o MXRF11, anunciou que o fundo não recebeu aluguel do imóvel em Taguatinga, no Distrito Federal, que é referente ao mês de agosto, né? E esse imóvel tá alugado lá pro cursinho preparatório Exatas, conhecido esse cursinho, desde quando eu era moleque, eu me lembro dele. Bom, com isso, o impacto na distribuição de rendimentos é de 14,26%, negativo, evidentemente, né? E o fundo vai cobrar encargos, multa em encargos desse locatário. No dia 10 do 9, o Rio Bravo Renda Educacional, que é o RBED11, anunciou que foi aprovada a segunda emissão de cotas no valor de 250 milhões, e vai ser uma 476, você já tá habituado com essa terminologia, né? Ela é uma oferta restrita só pra profissionais, no entanto, quem já é cotista do fundo vai poder participar, porque vai ter direito de preferência na proporção de 223,09%, ou seja, pra cada uma cota que você tem, você vai receber mais de dois direitos. Não é possível negociar esses direitos, e quem exercer vai ter direito à sobra de subscrição, né? O que que significa? Você tem direitos, exerce, nem todo mundo exerce, isso é super normal, então quem exerceu, depois vai ter uma segunda rodada, falando, ó, do que sobrou, a gente tá te oferecendo uma outra oportunidade se você quiser comprar ainda mais cotas. O preço dessas novas cotas vai ser R$148,92, mas tem custos de 4,39, o que soma R$153,31. Também no dia 10, o Bice Fund anunciou que a gestora vai manter a redução da taxa de gestão do fundo, que é originalmente 1,5% ao ano, vai pra 1,10% ao ano, sobre o valor de mercado. Isso aí vai ser estendido por mais três anos, significa dizer que vai até dia 9 de setembro de 2022. Bom, destaque da semana é o curso, parece que eu já tô falando do curso, estou, mas com um destaque importante aqui. O curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários foi atualizado, já está no ar a versão com vídeos gravados em 2019. O programa é o mesmo, mas ele ficou um pouco mais amplo, porque a gente mudou até o formato, agora são vídeos mais curtos, 10, 15 minutos por aula, mas ele ficou um pouco maior. Realmente, estar aqui falando com você algo muito legal. Fazia tempo que a gente estava enrolando pra mim aqui e eu te enrolando pra te trazer aqui. Não é verdade? Não, muito é verdade. Hoje eu tô aqui pra falar não de fundo imobiliário, né? Falar de algo, acho que, novo pra muitas pessoas e investidores e, pô, estou super feliz. Vai ser muito bom, vai tá papo. Vamos começar pelo Alfa? Vamos lá. O Alfa, vocês estiveram aqui em janeiro desse ano falando do Alfa, né? Foi em fevereiro, fevereiro do ano falando do Alfa, que é um fundo de fundos, é um FOF da casa, mas que tem estratégias, estratégia Alfa, estratégia meta e uma estratégia de papel. Eu queria que você apresentasse um pouco, nem todo mundo conhece ou assistiu, e também falasse o que mudou de fevereiro pra cá. Mudou alguma coisa na característica do mercado e, em consequência, na característica do fundo? Legal, acho que hoje é uma data bacana pra falar do RBR Alfa. O fundo começou em 12 de setembro de 2017, então ontem a gente completou, eu tava comentando com o Dani agora no caminho, a gente completou dois anos ontem. Então, parece que faz tanto tempo, mas faz apenas, fazem apenas dois anos que a gente começou a história do Alfa. Agora, em agosto, a gente completou, a quarta emissão foi uma emissão 476, né? Com uma captação de mais 175 milhões de reais, um fundo que chegou agora com um PL de 530 milhões de reais. Olhando como história do fundo, né? A gente começou muito mais focado na nossa estratégia Alfa, que é uma estratégia focada muito em comprar aquele tijolo, um tijolo bem localizado, um prédio num preço muito convidativo, onde a gente mirava muito ganho de capital. Posso entender que é a estratégia de carregar. Eu vou escolher um fundo imobiliário que eu vou carregar e ficar recebendo os rendimentos. Exato. É uma estratégia mais fundamentalista, mais de longo prazo, né? E normalmente é uma estratégia que a gente acaba carregando bastante. E essa estratégia, assim, foi muito bem sucedida até agora, continua sendo uma das principais estratégias do fundo, mas cada vez mais a gente tem calibrado um pouco esse prédio com um portfólio de CRI, que você começou comentando, né? O RBR Alfa junto com o fundo, como se fosse também um fundo de CRI, né? E indo na linha multi-estratégia, né? Nós vemos hoje o RBR Alfa, eu vejo o RBR Alfa hoje lá, muito como nosso multi-estratégia em real estate. Então, aproximadamente 40% do fundo hoje está investido em CRI ou fundo de CRI. E os outros 60% ficam divididos aí entre uma estratégia Alfa, que é esse tijolo barato, que é uma estratégia mais de longo prazo, e uma estratégia beta, que é um tijolo também, mas muitas vezes é um play mais de curto prazo. É uma arbitragem de uma oferta 400 ou 476 que sai com desconto interessante, ou cada vez mais, e aí uma coisa muito legal que a gente tem visto, a gente consegue ancorar estratégias novas, uma estratégia bacana. Recentemente, por exemplo, um dos fundos que os investidores têm acesso, é um fundo imobiliário com a KiCash. Pois é, eu vi isso no relatório e fiquei curioso. O que é a KiCash? A KiCash, acho que o pessoal deve conhecer um pouco mais a Loft, que está com uma campanha de marketing mais agressiva, mas com todo um conceito tecnológico de real estate tech, que está um pouco na moda hoje em dia, basicamente o que a empresa faz com esse recurso tecnológico é comprar um bom apartamento, numa boa região, reformar e vender tendo um ganho de capital. Isso foi apresentado para a gente de uma forma, a gente falou, olha, dessa forma não funciona para a gente, mas se a gente mudar algumas características aqui da oferta, e isso é o legal, esse é o diferencial de ter um fundo maior, você consegue ter um cheque importante para ancorar uma estratégia como essa? O tamanho é importantíssimo em fundo. Sem dúvida. Então, o que a gente fez? A gente acabou dividindo entre uma estratégia sênior, que é uma estratégia com menos risco, onde a gente emprestou um recurso para a KiCash com uma cota subordinada, que é com recursos ali da própria empresa, e a nossa cota sênior é remunerada a 200% do CDI. Então, eu tenho aqui 30% de subordinação, que é meu colchão de segurança, com 200% do CDI de um equity preferencial, com imóveis em bairros pré-determinados, com ticket pré-determinado. Então, esse é um diferencial que a gente consegue entregar para o investidor, é uma estratégia que o investidor não consegue comprar diretamente em bolsa, então é muito do que a gente tem falado do RBR Alpha desde o início, dele sendo um fundo de acesso para um investidor que não é profissional. Isso fica claro, porque vocês colocam no relatório gerencial. Se quiser piscar um pouco aí na tela, Camila, aqui está a carteira do fundo, entre fundos de tijolo e CRIs, e aí tem lá o que foi oferta 476. Eu vou subir até um pouquinho, Arthur, acho que um ou dois slides, páginas antes, acho que na anterior, a gente divide um pouquinho, a gente tem uma pizza, mais um por favor, onde a gente divide esse daí, aí embaixo. Metade do portfólio hoje vieram de ofertas 476. Interessante. Então, é isso que a RBR consegue propiciar. E o que é uma oferta 476? Além de um investimento exclusivo, vamos dizer assim, porque esse investidor não teria acesso. É um fundo com muito menos custos e, consequentemente, esse investidor acaba tendo um resultado um pouco maior. E no fundo, um fundo de fundos, o objetivo, como você abriu comentando, o investidor busca renda. Qual que é o objetivo do RBR Alfa? É entregar uma boa renda. Um dos nossos objetivos internos é ser o melhor pagador ou um dos melhores pagadores de dividendo do mercado, com todas essas estratégias. E nisso, a parte beta é a parte girar a carteira, vamos dizer assim. Exato. A parte beta, por exemplo... Ela contribui para entregar esse rendimento maior? Claro, sem dúvida. E muitas vezes, no curto prazo, é a que mais contribui. Recentemente, por exemplo, uma outra oferta 476 que a gente entrou, foi um fundo de shopping do BTG. O BTG Shopping, que comprou um portfólio da BR Malls e comprou esse portfólio num preço que, a nosso ver, foi muito convidativo. Então, o fundo imobiliário tem uma estimativa de entregar um dividend yield na ponta para o investidor, que somos nós nesse caso, um dos investidores, superior a 9% ao ano para um portfólio de shopping. Então, ofertas 476 são para investidores profissionais, mas muitas vezes são para muito poucos investidores profissionais. Nesse caso, foram 5, 6 casas de investimento que foram convidadas a participar da oferta e fecharam um grupo para comprar esse deal. Então, é isso que a gente consegue entregar de diferente também para o investidor. Se você pegar, acho que a média dos fundos de shopping hoje, você deve saber, melhor do que eu, por volta de entre 6% e 7% ao ano, quando a gente tem a oportunidade de comprar um portfólio que deve pagar um pouco mais do que 9% ao ano. Essa é uma estratégia beta, a nosso ver. Por que beta? Porque a gente não está comprando ali o tijolo, um tijolo muito bom, em que a gente acredita 100% ali na valorização do ativo imobiliário. A gente está comprando uma empresa, que é um shopping, produtora de renda, um NOI, e que quando essa oferta 4,76 for para o mercado público, for para uma oferta 400, atingindo um pessoal mais pulverizado, isso deve ter um cap compression, deve ter uma valorização dessa cota, e aí entra nesse giro que contribui para o nosso resultado. E a parte dos CRIs, quanto que era no começo? Hoje é 36% do fundo? Hoje é 36%, isso é até legal, há dois meses atrás, a gente tem ali em cima, a gente brinca um pouquinho com as referências, onde a gente espera alocar, na estratégia alfa, na estratégia CRI, na estratégia beta. Inicialmente a gente colocava a estratégia CRI como referência entre 0% e 20%. E há dois meses atrás foi a primeira vez que a gente alterou esse range, até refletindo um pouquinho o que mudou do começo do ano para cá. Se a gente for olhar todas as taxas livres de risco do país, NTNB, fecharam bastante, os ativos foram precificados dessa forma, refletindo isso, e diminuíram muitas as oportunidades com um ganho muito grande olhando para frente. Diminuíram, mas ainda existem muitas oportunidades. Então isso fez a gente refletir um pouquinho e a gente mudou. Essa estratégia CRI hoje, ela tem o horizonte de alocar de 30% até 70%, se não me falha a memória, refletindo um pouco isso. Falaram, olha, se nos próximos anos essa taxa de juros já caiu bastante e temos a expectativa até de cair um pouquinho mais. Se esse prédio que em 2017 estava muito barato e a gente comprou muito dele começar a ficar muito caro, provavelmente a gente vai vender esse prédio e vai alocar num portfólio de CRI, de fundo de CRI e esperar uma boa oportunidade. Então acho que essa mudança de referência mostra bastante a nossa cabeça de procurar uma boa estratégia para gerar renda para o investidor. Seja ela um tijolo, mas se eu não tiver um bom tijolo, eu tenho uma dívida imobiliária. O nosso portfólio hoje de CRI gera aproximadamente inflação mais 7, inflação mais 8. O RBR Alpha tem ali dentro da estratégia de CRI, ela é muito pulverizada, acho que é o que está na tela dos investidores. Então a gente tem aproximadamente, a gente tem 17 operações, 17 CRIs investidos, sendo que isso reflete 12% do PL do fundo. Metade disso, aproximadamente 6%, são operações high grade, vamos dizer assim, e metade dessas operações, high grade eu digo aí com 300 bits de spread para uma NTNB e metade dessas operações a gente classifica como uma operação high yield. Então é o fundo que pega um pouco do nosso RBR R11 e um pouco do nosso fundo de CRI mais high yield. Então a gente fica no meio e sempre preservando muito a diversificação. A gente entende que crédito, por mais que seja muito bem estruturado, que a gente acredite e entenda muito bem da garantia, da formalização, a diversificação é fundamental no longo prazo. E aí você vai ficando um fundo com cara de multimercado ali, né? Ele tem renda variável nos fundos imobiliários, tem renda fixa nos CRIs e renda fixa com perfis diferentes de risco entre high yield e high grade, ou seja, tem coisas menos arriscadas com menos retorno e coisas um pouco mais arriscadas com um pouco mais de retorno. Vai ficando um multimercado, praticamente. E a gente olha exatamente assim o fundo como um multimercado, como um multistratégia em real estate. Então essa característica de liquidez é o que eu considero a principal característica do fundo. Se a gente entende que o mercado pode estressar um pouquinho mais, como a gente teve há pouco tempo atrás, no ano passado, a gente tem algumas posições muito líquidas, que é possível você realizar, você vender no mercado secundário e se proteger esperando o momento para alocar o recurso com bom risco retorno. Se a gente acha que o mercado tende a se valorizar e enxerga boas expectativas, a gente vai alocar de acordo. Então essa característica aí de camaleônica, vamos dizer assim, é a principal pegada do fundo. Isso é gestão. A gente conversou agora há pouco, por que alguém investe num fundo de fundos? Para ter o serviço de um gestor. Então essa é a gestão, estando claro, deixando claro para que você tenha do outro lado o que o gestor chama de passivo, é engraçado isso, que é o cotista. Você, cotista, é o passivo dele. Olha que interessante isso. O passivo é para onde sai o dinheiro do fundo, para o bolso do cotista. Estando com uma base de cotistas alinhadas com essa estratégia, vai estar todo mundo satisfeito. E aí entra também um papel do gestor de estar defendendo o interesse de todos os investidores. Hoje o RBR Alpha tem aproximadamente 20 mil investidores, já tem uma liquidez diária de 2 milhões e meio, então a nossa responsabilidade aumenta bastante. Acho que você comentou um pouquinho do Bicifund, que reduziu um pouquinho a taxa. Acho que na última semana teve toda uma discussão em volta de Bicifund a respeito de uma oferta, que foi proposta uma oferta ali a R$84 a cota. A gente discordou, a gente argumentou, conversamos bastante. Hoje a gente, como um player mais relevante na indústria... Bicifund está na carteira aqui, vocês têm 5,68% da carteira do fundo é Bicifund. Exatamente, é uma das principais posições. A gente enxerga ali uma carteira de prédios de qualidade e a emissão da forma como foi proposta e a gente opta muito por transparência. Então, além de falar com os nossos investidores, a gente conversa muito, a gente conversou muito com o BTG, deixando super clara a nossa insatisfação. E no final, o mais legal é que a gente conseguiu chegar numa sugestão do próprio gestor do fundo, o BTG, de um novo valor de cota, olhando para frente, que ele ainda deve convocar uma assembleia com uma cota mais próxima do valor de mercado e que não dilua o investidor. O investidor poderia exercer, mas o investidor pode não ter mais recurso para exercer e não ser diluído. Ainda mais nessa época de tantas emissões, eu acabei de falar uma aí com 200% do Bravo, uma hora acaba o dinheiro das pessoas. Exato, a diversificação é importante, então a gente acha que faz sentido nesse ambiente de país um fundo como o Bicifante crescer, tendo boas oportunidades, tendo bons prédios que vai trazer uma renda para o investidor, mas tão importante como comprar bons prédios é a forma como vai ser emitido isso. E no final, a gente ficou super feliz que a gente conseguiu alinhar tanto com o gestor quanto com todos os investidores, uma forma que deixasse todo mundo mais confortável e isso ainda vai ser votado numa assembleia, que é o mais bacana da governança da estrutura. Muito bom. Daniel, o Bruno estava falando que a gente está num cenário de juros baixos, caindo mais, cenários que a gente nunca viveu, de verdade. 5% ao ano, 5,5% ao ano, a gente nunca viveu. E é uma expectativa muito grande que todos nós no mercado financeiro temos. Talvez quem seja de outras áreas não tenha dimensão do que é viver num país de juros baixos. Dimensão, dimensão, a gente não tem porque nunca viveu, mas a gente já estudou olhando para fora. E aí você foi olhar para fora num mercado que tem juros baixos a vida inteira. Pois é, os juros na economia americana, 2, 2,5%. E aí quando a gente olha para o setor imobiliário, a grande surpresa é que a gente consegue retornos de 15% ao ano, né? Que foi o que a gente estava falando aqui inicialmente. Pensar em investir nos Estados Unidos, em real estate, na cidade de Nova York, com retorno de 15% ao ano, às vezes até internamente fala, pô, consegue ter alguma coisa de errado com o Brasil? Então, pô, realmente você consegue, mesmo com essa taxa muito baixa de juros no mundo todo, ter um rendimento muito bom fora do Brasil e super conservador, que é o caso que a RBAG está fazendo em Nova York investindo em multifamily. Então, explica aí, o que é isso? Mas tem que ser assim, mastigado, o que é multifamily? Por que Nova York? O que vocês estão fazendo lá? O que vocês resolveram fazer lá? Tá, por que Nova York? Primeiro que é o lugar mais, a economia mais resiliente do mundo, né? É um hub de negócios, é uma cidade que só cresce, você tem uma diversidade de negócios, você tem uma coisa de tech, bancos muito forte. Então, pô, Nova York faz todo sentido do ponto de vista de resiliência e combinação com o crescimento econômico. Daí, quando você olha para a real estate, a gente tentou fugir de alguns riscos, né? Primeiro risco, pô, você vai falar, vou investir em office. Aí você tem um risco e o work. Sim. O work é o principal tenant, né? Locatário dos Estados Unidos, tem basicamente 20% do mercado de office, você não sabe o que vai acontecer com o work. Uma empresa que dá prejuízo traz prejuízo e de repente os caras devolvem tudo de uma vez e sabe lá o que acontece. Exatamente. Inclusive, tem aí papo que o IPO que eles estão tentando fazer pode vir em um preço muito mais baixo, né? Aí você vai para o retail, você tem toda a questão do e-commerce. Qual que é o efeito que o e-commerce vai ter no retail? Pô, eu vou para Nova York todo mês ou quase todo mês. O que a gente vê de loja fechada lá em, assim, ruas e as mesmas avenidas principais é absurdo. Isso aí é cross the board. Então a gente não quis correr esse risco. Aí você também vai para o hotel. Pô, hotel você tem Airbnb. Puts, vamos para o mais safe no mercado mais safe que é multifamily. O que é multifamily? É o mercado residencial. Então pensa no seguinte, o que a gente investe lá? O Ricardo gosta muito de falar isso. São aqueles prédinhos que tem, sabe, cinco andares e a escadinha de bombeiro por fora. O prédinho de filme. O prédinho de filme. Existe mesmo aquela escadinha até hoje. Existe. São muitos prédinhos que tem assim lá. E são prédinhos que a gente chama de pre-war, que são antes da Segunda Guerra Mundial. Tem 100 anos de idade. São prédinhos que pertencem à mesma família de gerações, sei lá, na terceira geração. É um único dono. A gente compra esse ativo. Ele é um ativo muito depreciado. Isso é via de regra. A gente renova. Geralmente leva uns seis meses para renovar. loca e quando a gente loca a gente dobra o NOI, dobra a receita do ativo, estabiliza o fluxo e num prazo de três a cinco anos a gente vende. Essa tese de investimento gera um retorno para o investidor de 15% ao ano. Então, a RBI começou para lá em 2016, o Ricardo Capitaniano e eu entrei no ano passado. Foram dezenas, centenas de conversas com diversos developers até você achar quem que é o grande operador, grande não, pequeno operador local com grande expertise no negócio e também bota dinheiro na skin in the game. Então, a gente identificou alguns caras lá, a gente partner, a gente faz a sociedade com eles, controlando todos os projetos, tem todo um JV agreement, um acordo societário muito robusto, então, ele não pode tomar dívida. Se ele gastar X% acima do CAPS, tem que pedir autorização para nós. Se tiver gasto de OPEX acima de X%, tem que validar com a gente. Então, tem uma série de limitação. a gente compra o ativo, renova, bloca e depois vende. E isso deve ser um negócio, deve ter um monte desses operadores, não é como aqui que você acha um ou dois, cada mercado lá é muito bem precificado, líquido. Excelente pergunta. Essa é uma pergunta que fazem para a gente várias vezes. Como é que vocês conseguem 15% de retorno num mercado tão eficiente como os Estados Unidos? Então, acho que até você conseguir achar esse cara e é um cara que ele foge do radar de um grande investidor institucional, uma Blackstone da vida, porque são deals que exigem um investimento, um equity de 3 a 4, até, sei lá, 5 milhões de dólares, que é pouco. Então, você foge desse cara. Você vai competir com quem? Você vai competir com um ultra high ou um family office local e esse vai ser o seu competidor. Dificilmente esse cara, quando você entra com um parceiro, ele vai ficar, putz, eu vou não só investir em um projeto, mas eu vou investir em vários projetos. Então, o que a gente percebeu lá? Vou dar exemplos práticos. Os sócios, vai, que a gente tem lá fora, esses são caras que, para eles investirem em um deal, vamos supor, de 10 milhões de dólares, então, estou falando em dívida e equity, geralmente é 60% de dívida e 40 equity, então, sei lá, 44 milhões de equity. Esse cara vai botar, sei lá, 3 milhões. os investidores, às vezes ele bota 1 milhão. Para ele juntar esses 3 milhões, ele junta, sabe quantos investidores? 30 investidores. Caramba. Então, isso é muito complexo, dá um baita trabalho para o cara. E aí você chega... Ele não consegue escalar também, entendeu? E você chega a dar, apresentando uma solução para ele, olha, eu tenho os 3 aqui. Exato. Um cheque de 5, 10 milhões de dólares é um cheque respeitado, você é bem tratado, você tem todo um ambiente de governança que é super importante nesse tipo de produto. Perfeito. E é um negócio que ali não é escalável. Então, o que a gente brinca? Pô, o RBR hoje tem... Qual que é a minha câmera? Aquela ali? Essa aqui, ó. Seguinte. O RBR tem hoje investindo 20 milhões de dólares lá, tá? Sim. 20 milhões de dólares são 8 projetos que a gente investiu. Esses 8 projetos tem 12 prédios. Então, a gente tem 12 prédios em Nova York, 2 em Manhattan e 10 no Brooklyn, né? E Brooklyn, pra quem não sabe, se a gente colocar qual o tamanho do Brooklyn nos Estados Unidos em termos de população, seria a quarta maior cidade dos Estados Unidos. Tem mais de 2 milhões de pessoas no Brooklyn. Então, assim, esse é o nosso portfólio atual. A gente está estruturando um fundo lá fora, então só investidor profissional que vai entrar uma via offshore pra, então, investir nos Estados Unidos. Então, esse é um veículo novo e que a gente vai conseguir, assim, no máximo ter um fundo de 100 milhões de dólares. Então, direcionando a essa pergunta, por que que isso não é escalável? Porque você não consegue com mais de 100 milhões de dólares achar tantos prédios em Nova York e fazer esse negócio de uma forma muito eficiente, né? Que você caso de um timing do investimento num projeto desses 100 milhões de dólares. Então, é algo que não é escalável, é algo muito nichado e mesmo multifamily é um nicho específico de multifamily, é uma classe que a gente chama de 2A to B. E o que é 2A to B? Basicamente, o tax disso, o imposto que o investidor paga, ele é muito baixo. Então, o que acontece, geralmente, nos Estados Unidos, se pega uma propriedade multifamily, ela vai pagar um imposto de 20% a 35% da receita, ou o NOI, que é muito próximo. Nesse caso, dependendo do projeto, a gente paga de 5% a 10%. Então, você tem algumas limitações para crescer esse imposto ao longo do tempo. Então, a margem do NOI é tipo 88%. É muito alta. Se a empresa, vamos dizer assim, ficar em um tamanho maior, ela muda de faixa de tributação, então não interessa para ela também escalar e ficar tão grande. Na verdade, não é nem empresa, é o ativo que ele é especificado. não é o tamanho da empresa. Se a gente compra um projeto hoje que, sei lá, tem 100 mil dólares de renda... Ah, é por projeto isso que você está falando. É, por ativo, por projeto. Certo. Tem 100 mil dólares de renda, se a gente dobra essa renda para, sei lá, 200 mil dólares, o que acontece? O tax, ele pode crescer no máximo em 30% num período de 5 anos. Então, vai crescer, sei lá, 6%, 7% ao ano. Então, não interessa para onde vai a nossa receita. Se você tem uma propriedade multifamily convencional, vamos colocar assim, e você dobra a sua receita, você vai estar pagando provavelmente o dobro de imposto de renda. Então, isso aí é... Esse retorno estimado de 15% que você está falando, que é uma TIR, uma taxa interna de retorno, tem lá, então, o preço que você comprou, o que vai entrar de fluxo ao longo do tempo e um preço estimado de venda. Se você fosse olhar só o fluxo, ou seja, o dividend yield, quanto que é isso? Quanto que a alocação disso retorna? Excelente pergunta. Quando a gente entra no ativo, a gente tem basicamente dois cenários. Primeiro cenário que é zero ou muito próximo de zero, porque é um ativo que está vago e a gente acha ótimo isso, porque você já começa fazendo obra. E o segundo cenário é você ter um ativo que está te rendendo 3% ao ano, você tem que esperar o locatário sair. Esse locatário, em geral, ele não demora mais de um ano para sair do ativo, porque o prazo de locação é de um ano, diferentemente de retail, office, que são prazos bem mais longos. E é uma cidade muito dinâmica. As pessoas saem mesmo. Além de você poder falar, olha, eu quero que você vá embora porque terminou o contrato, mas é muito comum as pessoas saírem. Exatamente. Existe isso e você também pode negociar do cara sair. Você incentiva ele, vou deixar você ficar aqui dois meses sem pagar aluguel e no terceiro mês você vai embora. E muitas vezes isso funciona. Então a gente entra num ativo que gera muito pouca renda, num prazo de seis meses a gente faz um baita retrofit. E o que é o retrofit? Pô, tem três quartos a gente amplia pra quatro. Ou então faz um duplex. Ou então tem três quartos a gente reduz pra dois. Isso vai muito da inteligência do developer local. Certo. De conhecer bem o bairro, as demandas daquele bairro. E o produto que ele vai oferecer. Então quando a gente renova o ativo, vamos supor que estava em três, vai pra seis, sete. Então você estabiliza isso aqui. Seis a sete por cento ao ano dividindo em dólar. Em Nova York. Um negócio que a vacância é menos de dois por cento ao ano. E a gente aqui investindo em fundo imobiliário também pra ter entre seis e sete, seis, né? Em reais. Em reais. Então o retorno que se tem aqui, só que lá. Por isso que às vezes eu me pergunto, será que tem alguma coisa errada? Ó, são mercados diferentes, são lógicas diferentes. Uma coisa é o fundo imobiliário, eu compro cota, vocês têm trabalho e eu tenho retorno, né? Você está mostrando uma operação que dá um baita trabalho, comprar ativo, reformar ativo. Óbvio que tem retornos, riscos e retornos diferentes nisso. Mas é uma realidade que a gente está chegando aqui e você estava falando disso, né? Quando falou, a gente está mudando um pouco o olhar para o alfa, porque agora com este cenário os retornos estão menores, né? Vai chegar o momento, deve ter fundo imobiliário que faz isso, você estudou os fundos imobiliários que devem atuar nesse segmento, quanto que eles dão de yield, um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário de multifamily, como ele é o mais conservador, hoje em dia vai estar na casa de 4,5, tá? 4,5 em dólar. 4,5 em dólar. Quer dizer, eu invisto hoje em fundo imobiliário aqui para ter 6, 6, entre 6 e 7 em real, eu posso buscar 4, 4,5 em dólar, óbvio que tem lá a tributação, não é a coisa mais simples do mundo de ser feito, mas é possível de fazer. Vai chegar uma hora que vai ter um, vai ter uma competição nesse mercado aí. Sem dúvida, cada vez mais para entregar um bom resultado, o gestor vai ter que ter uma gestão ativa assim, muito forte, né? E é o que a gente tenta trazer para o RBR Alfa, né? Ter uma gestão ativa, seja entre setores, seja entre as estratégias, uma hora um pouco mais beta, uma hora um pouco mais alfa, dependendo da oportunidade. E se chegar a algum momento daqui um ano, daqui dois anos, e que com essa redução de taxa de juros para 5, 4,75, que a gente ouve falar aí um pouquinho, pode ser que a gente tenha que alocar boa parte do portfólio, aumentar mais ainda esse portfólio de renda fixa, turbinada, que o RBR Alfa tem, porque o nosso objetivo é entregar um bom dividendo. Se a gente olhar desde o começo do fundo há dois anos, o nosso histórico aí, olhando a valorização de cotas, dividendos, é próximo de 200% do CDI. Se a gente for olhar só em 2019, esse histórico é superior a 300% do CDI. Então, a gente tem conseguido girar, defender um portfólio, se a gente for olhar e comparar com o benchmark da indústria, por mais que não seja o nosso benchmark, o IFIX, a gente em dois anos supera o IFIX em 2,5% nesse acumulado e além disso, o nosso portfólio hoje é muito mais conservador. O IFIX tem por volta de 20%, 25% de renda fixa e o Alfa hoje tem por volta de 40%. Então, a gente tem conseguido entregar um resultado superior à indústria com um risco menor, risco esse medido por essa renda fixa. O risco, o retorno, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, tão importante quanto o retorno é analisar o risco que você está correndo para ter aquele retorno. Bom, quem sabe, uma coisa, acho que a CVM é muito atenta ao mercado, sabe? É óbvio que ela tem uma velocidade para responder que é tão dinâmica quanto possível para um regulador que não é um gestor que pode ficar girando e tal, mas assim como no passado a instrução 555 dobrou a possibilidade de alocação fora do país dos fundos 555, quem sabe daqui a pouco num cenário novo eu possa ter fundo imobiliário alocando recursos fora do país. Então, um fundo como o Alfa, desde que constasse no regulamento e tal, poderia ter até 10% ou 20% em REITs. Sem dúvida, com esse crescimento da indústria, outras formas de alocação vão acabar aparecendo. Seja um desenvolvimento de derivativos para o mercado, acho que se discute há bastante tempo em algum momento fundo imobiliário ter a possibilidade de você ficar vendido em determinado fundo imobiliário, de você ter uma opção em determinado fundo imobiliário, você aumenta muito mais o leque para o gestor poder se defender, poder implementar uma estratégia diferente, poder olhar para fora muitas vezes é um diferencial importante, você está olhando um fundo local negociado a 5%, 6%, 7% e um fundo lá fora a 6%, 7% mas com um outro nível de risco, então esse desenvolvimento vai ser interessante, o que a gente tem visto do ano passado para cá esse aumento de base de investidores que a gente já deve ter passado se for olhar hoje mais de 400 mil investidores na indústria. A Ambima tem uma contagem muito diferente da B3 e a Ambima divulgou no relatório de julho um milhão de investidores considerando a indústria toda, dando um milhão de contas, eu nunca entendi se conta investidora é a mesma coisa na Ambima, mas olhando mesmo não só os listados mas também os não listados a Ambima chegou a um milhão de contas em fundo imobiliário. Fantástico. Que venha cada vez mais e que... Isso aí é... Isso é muito uma migração do investidor que hoje com esse juro baixo tem uma alocação num banco, muitas vezes com uma taxa de administração e gestão alta para um portfólio de renda fixa virtualmente esse investidor muitas vezes acaba ficando com juros real zero ou até negativo dependendo da taxa que ele tem no banco e fundo imobiliário é o primeiro quando o investidor pensa em investimento alternativo o imóvel é o primeiro pensamento do brasileiro o fundo imobiliário vem muito nessa linha é um pouco do que a gente tem visto. Que vem é muito mais. Eu estou precisando terminar quero dizer o seguinte quem quiser investir no RBR Alfa é um fundo aberto listado em bolsa qualquer um pode investir mas Daniel quem quiser investir na estratégia da RBR eu sei que é para Petit Comité mas como faz? Tem gente assistindo que está lá fora ou que tem capital como faz? Procura RBR mas quem deveria procurar RBR querendo investir nessa estratégia? Tá a ideia era fazer nenhuma propaganda aqui a gente infelizmente não é um veículo de acesso a todos os investidores o investidor para poder investir no fundo ele precisa ter uma BVI ou uma KMA uma empresa offshore porque é essa empresa que vai investir diretamente no fundo certo e vai ser provavelmente um fundo que o ticket mínimo são 500 mil dólares então acho que tem que ser tem que ser acima disso pessoal eu preciso comprar bastante o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários para eu conseguir investir no fundo do DBA mas a gente tem um sonho de um dia isso poder vir para o investidor menor quem sabe isso é um sonho acho que esse é o desenvolvimento do mercado local esse acesso a gente falou da CVM um dia abriu uma possibilidade de investimento lá fora e seria um investidor profissional poderia chegar muito bom muito bom precisamos repetir esse papo mais vezes obrigado obrigado valeu obrigado vamos combinar mais vezes gostou da ideia tem quinhentinho 500 mil dólares manda uma mensagem para o Daniel e comece a investir lá fora valeu muito obrigado um excelente final de semana para você use bem o dinheirinho dos rendimentos do seu fundo imobiliário e até sexta-feira que vem abraço e aí e aí e aí e aí E aí